A necessidade de representar fatos e sentimentos através das imagens acompanha o homem desde a história da civilização. No passado, esses registros eram feitos nas cavernas, representando as emoções e vivências do dia a dia, como, por exemplo, as caçadas. Com a descoberta da fotografia do cinema e o desenvolvimento da tecnologia, a reprodução da realidade obteve recursos de luz, ângulos e retoques, intensificando o sentimento de fidelidade representado nesses registros. Na história da televisão não poderia ser diferente, uma vez que invadiu os lares com tamanha força e poder de realidade, manipulando opiniões e modificando o comportamento da sociedade. A história da televisão é fruto da curiosidade de muito trabalho de cientistas físicos e matemáticos, que sentiam a necessidade de transmitir imagens à distância. Em 1842, Alexander Bain descobriu as transmissões telegráficas das imagens, hoje conhecida como fax. Em 1892, Julius Elster e Hans Gettiel inventaram a célula fotoelétrica e, em 1906, foi desenvolvido o sistema de televisão através de raios catódicos, que empregava a exploração mecânica de espelhos somada a tubos de raios catódicos. Mas em 1920, o inglês John Logge realizou as verdadeiras transmissões. Preparou-se durante seis anos exibindo seus estudos para a comunidade científica em Londres, no Royal Institution e sendo logo contratado pela BBC para transmissões experimentais. A primeira transmissão oficial da televisão aconteceu na Alemanha em 1935 e, em novembro do mesmo ano, na França. Em 1936, inaugurou o funcionamento regular da BBC em Londres. Em 1939, nos Estados Unidos, a NBC inicia suas transmissões. Nesse mesmo ano, acontece no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, a primeira transmissão de televisão em circuito fechado de que se tem conhecimento. Como que funciona a TV? A câmera de TV capta as imagens, decompondo-as em sinais elétricos que são mandados para um centro eletrônico em um aparelho que modula as ondas em um oscilador chamado modelador. Os sinais são enviados em formas de ondas por uma grande antena transmissora que é encaminhada ao aparelho receptor que desfaz os sinais, recompondo-os na posição original, reproduzindo na tela a imagem transmitida. A formação da imagem é instantânea. O dispositivo eletrônico utiliza-se de pontos ao invés de linhas, conseguindo desenhar um frame a cada 1,25 segundos. Para transmitir a imagem de um lugar para o outro, são utilizadas as antenas. Início das transmissões em cores. As transmissões regulares a cores nos Estados Unidos começaram em 1954, mas já em 1929, em Nova York, as primeiras imagens coloridas foram com 50 linhas de definição por fio, cerca de 18 frames por segundo. Vários sistemas foram criados, mas todos iam de encontro a uma forte barreira. Se um sistema novo surgisse, o que fazer com os aparelhos antigos a preto e branco, que já eram cerca de 10 milhões no início dos anos 50? Criou-se nos Estados Unidos um comitê especial, no sentido literal, para colocar cor no sistema preto e branco. Esse comitê recebeu o nome de National Television System Committee, também conhecido como National Television Standards Committee, cujas iniciais serviam para dar nome ao novo sistema NTSC. O sistema desenvolvido se baseava em utilizar o padrão a preto e branco, que trabalhava com níveis de luz, e daí acrescentaram a cor. O princípio de captar e receber as imagens em cores está na decomposição da luz branca nas cores primárias, o vermelho, o verde e o azul. A evolução dos médias e das redes de informação derruba as barreiras erguidas pelas culturas tradicionais, ampliando e automatizando seu domínio. Essa separação entre a esfera da informação e o domínio comunicacional é comprovada no cotidiano. Apesar de se vislumbrar uma sociedade da informação, assistimos nos nossos dias os acontecimentos dos fenômenos nacionais, regionais e fundamentais. A mudança informativa e a rapidez com que ela é transmitida contribuiu para um defasamento entre a percepção da atualidade, originando a impressão de que o mundo se altera muito mais rapidamente do que os quadros de referências pessoais, contribuindo para uma sensação de impotência e perda do controle sobre a realidade. Música 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 Música